Hello, my friend! Hello, everyone! Olá, meu amigo! Olá, todo mundo! É uma grande alegria para mim, Teacher Gil. Está mais uma vez aqui para mais uma videoaula bacana para você. Vamos começar? Vamos lá! Foi pedido para mim fazer uma nova videoaula com o seguinte tema, o que eu preciso fazer para aprender palavras novas? Como que eu posso fazer para não esquecer essas palavras? Primeiro de tudo, é muito importante você sempre estar aprendendo palavras novas, mas tome muito cuidado. Por que você esquece das palavras? Se você apenas ficar aprendendo um montão de palavra nova, você pode esquecer. Você precisa aprender a usar essas palavras. Se você usar, você não vai esquecer. É claro, é óbvio, né? Mas como que eu vou usar, como que você vai usar as palavras novas que você aprende? Você vai usar elas falando. Dã, é claro, né, Teacher Gil? Falando, né? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar essas palavras novas dentro de frases que você vai usar. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Presta muito bem atenção aí para você pegar direitinho. A primeira palavra que eu escolhi para ensinar para você, ou talvez você até já saiba, é a palavra mundo. World. Mas como que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar ela dentro de uma frase para você praticar. Vamos lá? Eu quero viajar ao redor do mundo. Quero viajar ao redor do mundo. Você viu como é legal? Você não usou a palavra sozinha, você usou ela dentro de uma frase. E assim é muito mais fácil de você lembrar e de, até por causa dessa palavra, aprender mais palavras ainda. A segunda palavra que eu escolhi agora foi a palavra earthquake. Earthquake. Earthquake significa terremoto. Então vamos fazer uma frase aqui simples e direta com ela. Houve um terremoto na China no mês passado. Nem aconteceu nada não, viu pessoal? Não vão se assustar aí. Eu só estou usando para fazer essa frase aqui para vocês. Não vão acreditar que aconteceu, porque não aconteceu terremoto nenhum no mês passado não. A próxima palavra que eu escolhi para ensinar para vocês é a palavra setback. A palavra setback. Setback. Significa um revés. Quando você tem um contratempo, algum revés, algum probleminha na tua vida que atrapalhou alguma coisa, você pode falar Eu tive um revés, eu tive um contratempo ontem e é por isso que eu não apareci para a reunião. Bacana, não é? E aí você já pôde fazer uma frase completa usando a palavrinha nova setback, que é um revés ou um contratempo que você tenha tido. Agora então a palavra mistake. A palavra mistake significa um erro ou um engano. Eu posso fazer uma frase aqui, deixa eu ver, bem simples assim para vocês. I've made some mistakes in my life. I've made some mistakes in my life. Eu cometi alguns erros na minha vida. Fiz alguns erros na minha vida. Uma frase bem simples, né? E quem é que não comete erro? Todo mundo comete erro o tempo todo, não é? Próxima palavrinha que eu escolhi para ensinar para vocês é uma palavrinha muito importante na vida de cada um de nós, principalmente na vida amorosa. É a palavra love. 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 Amor. E eu desejo que possa existir muito amor na tua vida. Bom, vamos fazer uma frase bem simples, bem bacana aqui então. She is the love of my life. She is the love of my life. Ela é o amor da minha vida. Você aproveita aí então que você aprendeu e você vai lá e fala com a tua esposa. You are the great love of my life. Leva uma rosinha para ela, faz um carinho especial. Ou você então aí leva para o teu namorado, para o teu marido e fala para ele. You are the man of my life. Você é o homem da minha vida. Ou you are the love of my life. Você é o amor da minha vida. E aí o resto é só alegria e é só amor. Love is in the air. O amor está no ar, não é? O amor está no ar, pessoal. É isso aí. O amor está no ar. Pessoal, então essas eram as frases e as palavras que eu tinha para todos vocês. E as dicas também. Espero que tenham gostado. Deixa o teu like aí, por favor, se você gostou. Deixa o comentário também. Diga o que você gostou ou o que você não gostou. E peça também algo em especial. Faça uma sugestão. E eu vou gravar então o vídeo, se eu puder, é claro. E é baseado na tua sugestão. Faça isso. Eu agradeço a você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá.